Então é importante nós trazermos esses fatos também aos colegas parlamentares europeus que aqui estão, para que saibam que a democracia brasileira nunca correu tanto risco na história recente como corre hoje, em virtude de ações autoritárias de um ministro da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes, que inclusive ameaça calar e censurar parlamentares como eu, nas redes sociais, se ousarem criticá-lo em público como eu estou fazendo hoje. Vários parlamentares tiveram suas redes bloqueadas. Colegas parlamentares da União Europeia, do Parlamento Europeu, em nome do deputado Zé Manuel Fernandes, que é de Portugal e aqui... Aqui a gente para, Jó, para você entender. Essa, essa, o que está acontecendo aqui, né, é uma comissão de relações exteriores de defesa nacional. Então, o que que o Marcel Van Hatten fez? Ele trouxe a Europa. Ele trouxe a Europa. E quando a Europa chegou, deputados do Parlamento Europeu, ele soltou a bomba. Entendeu? Entendeu a jogada? Ele não está falando para povo brasileiro. Ele não está falando para você e eu, que já sabemos o que aconteceu. Ele está falando para parlamentares europeus. Os parlamentares europeus sabem o que é um fascismo. Eles sabem o que é um musselim. Eles sabem o que é o bigodinho. Então, ele trouxe todos esses parlamentares europeus com um objetivo. Isso aqui é uma jogada que muitas pessoas não perceberam. Porque, queira você ou não, existe uma pressão internacional. E os togados temem essa pressão internacional. Eles temem. Se há uma coisa que esses togados temem, é uma pressão internacional. Vamos lá. A todos presidindo esse grupo Brasil-União Europeia. Eu sou também descendente de europeus. Aliás, como grande parte dos brasileiros. No meu caso, pelo lado de mãe da Alemanha e pelo lado de pai da Holanda. Inclusive, meu pai é nascido na Holanda. Portanto, aprendi o idioma em casa. O polonês estava um pouco mais difícil. O Jirão falou que não deu para entender nada. Mas eu tive essa oportunidade. O general Jirão está ali de aprender em casa. E de conhecer mais da cultura. Mas não apenas em casa. Embaixador Ignacio Ibanez, parabéns pelo seu trabalho. A frente aqui da Delegação Europeia. Como também no próprio continente europeu. Estudei Ciência Política na Universidade de Leiden. Depois, parcialmente financiado, inclusive, esse curso pela União Europeia. Na Dinamarca, um mestrado em Jornalismo. E o segundo ano, esse mestrado na Universidade de Amsterdam. Ali, pude, por algumas vezes, visitar o Parlamento Europeu. Pude estar em Bruxelas várias vezes. E perceber o quão importante é, para a Europa e para o Brasil, que os nossos vínculos sejam mais fortes do que são hoje. É para nações democráticas em que se respira liberdade, que o Brasil precisa olhar. E é para nações que têm essa vontade de respirar democracia e liberdade também, que a Europa pode sempre se direcionar quando buscar acordos comerciais, porque certamente serão mais duradouros e sustentáveis. Estamos vendo agora os lamentáveis feitos da Rússia na Ucrânia, o quanto a dependência da Rússia e também de outros países autoritários têm prejudicado a União Europeia, a Europa como um todo. E, por isso mesmo, precisamos fortalecer nossos laços. E vocês têm aqui em mim um parceiro para superarmos todas as dificuldades para que esse acordo de livre mercado entre a União Europeia e o Mercosul seja uma realidade. Quero aproveitar o momento aqui para dizer que essa defesa da liberdade, da democracia, do Estado de Direito, da dignidade da pessoa humana é fundamental no nosso país e nós estamos passando por um momento muito grave. Um momento, deputado Osmar, pelo qual, infelizmente, a Venezuela trilhou no passado e do qual parece-se não conseguir sair mais. Nós temos, nesse momento, no Brasil, em curso, uma ruptura institucional que tem dado ao poder judiciário poderes ilimitados. Eu vi há pouco o deputado César falando sobre a situação no início do ano. Eu entendo a repercussão internacional horrível que houve. Inclusive, eu estava na Europa visitando familiares quando ocorreu o trágico abjeto 8 de janeiro. Obviamente, todos aqueles que barbarizaram e depredaram precisam ser responsabilizados. No entanto, é importante lembrar que a maior parte daquelas pessoas estavam ali manifestando em paz. E hoje, o que nós estamos percebendo é que o abuso de poder feito contra muitos que hoje ainda estão presos não é conhecido internacionalmente. Há hoje, caro presidente Zé Manuel, há hoje ainda mais de 400 presos no Brasil, presos políticos, contra os quais não há uma imagem, não há nenhuma prova de que tenham participado da depredação. Advogados não têm acesso aos autos. Estamos denunciando isso agora, inclusive, a cortes internacionais. Por ordem de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, respaldado pelos demais, ministro Alexandre de Moraes. E por que isso tem acontecido no Brasil? Em primeiro lugar, porque há uma revolta de uma população que pode ter apoiado o Bolsonaro na eleição contra Lula, mas que não era necessariamente bolsonarista, como, aliás, foi o meu caso. Não sou bolsonarista. Sempre fui independente na eleição passada. Sou de direitos, sou liberal. No entanto, o que nós vimos é que muitas pessoas ficaram absolutamente indignadas com o partidarismo. Isso aqui é importante. É muito importante isso aqui porque ela quebra a narrativa de que são bolsonaristas. Ele não é bolsonarista. Tem várias pessoas aqui no canal que não são bolsonaristas. São conservadores, são pessoas de direita que não são bolsonaristas. Entendeu? Apoiaram o Bolsonaro porque, pelo amor de Deus, comparar o Bolsonaro com esse que está visitando o Brasil é incomparável. Então, a pessoa, ele é um liberal, ele é um libertário, ele é um conservador. Entre Bolsonaro e o cara que está visitando o Brasil essa semana, é claro que ele vai votar no Bolsonaro. Mas, não são bolsonaristas. Eu acredito ainda que o Marcel Van Hatten vai se tornar um conservador. Porque todos os grandes liberais que eu tenho visto ultimamente, como Jordan Peterson, como o próprio Constantino, e o Marcel Van Hatten não vai demorar muito. Ele vai se tornar também um conservador. porque os liberais clássicos, eles têm uma visão que eu concordo muito com ela, mas eles não conseguem, eles saem da coerência, eles quebram o equilíbrio. Por quê? Porque eles querem a liberação de tudo. Então, passa a ser uma libertinagem. Então, não é uma liberdade. Então, o liberal, ele acaba, quando ele desperta, vendo que o liberalismo realmente não funciona. Então, ele começa a ir para o lado do conservador e se tornam conservadores, como o Jordan Peterson, como o Constantino, como vários outros que eram liberais clássicos e hoje fazem parte do conservadorismo, porque viu que o liberalismo está indo muito para o lado da esquerda. E isso é problemático. Então, ele não é um bolsonarista. E eu lembro, quando eu botava os vídeos do Marcel Van Hatten aqui, anos atrás, eu era criticado, porque as pessoas... Ele votou contra Bolsonaro. Meu amigo, votar contra Bolsonaro não tem nada de errado. As pessoas têm que ter um princípio. E se ele votou contra Bolsonaro por seus princípios, é uma questão de princípio, é uma questão de valores, é uma questão de ideologia, mas isso não está atacando o presidente. Eles simplesmente discordaram. Eu lembro, quando ele discordou do governo Bolsonaro, que queria aumentar, por exemplo, Bolsa Família, ele foi contra. Ele foi contra esse assistencialismo. Eu concordo com o presidente Bolsonaro, porque naquele momento não é que o Bolsonaro estava criando um assistencialismo, é que era um caos que o mundo vivia e aquele assistencialismo era um mal necessário. Necessário. Ele não entendeu dessa forma. Ele acha que assistencialismo é assistencialismo, não deve ser... Eu entendo essa posição, eu entendo isso, porque eu, no mundo normal, eu também sou contra o assistencialismo irresponsável. Eu sou contra isso. Mas nós vivíamos num caos e aquilo ali foi algo necessário. Foi essa coisa que ele discordou do Bolsonaro, mas aí, nego, me xingava e tudo isso. Então, ele vai se tornar um conservador, não vai demorar muito. Suprema Corte que livrou de crimes o atual presidente Lula depois de ser condenado em todas as instâncias anteriores pelos crimes de corrupção, anulando apenas o seu processo. E aqueles que anularam o seu processo foram também juízes indicados por Lula e por Dilma, sua sucessora, na sua maioria para serem ministros da Suprema Corte. Então, é importante nós trazermos esses fatos também aos colegas parlamentares europeus que aqui estão, para que saibam que a democracia brasileira nunca correu tanto risco na história recente como corre hoje em virtude de ações autoritárias de um ministro da Suprema Corte chamado Alexandre de Moraes que inclusive ameaça calar e censurar parlamentares como eu nas redes sociais se ousarem criticá-lo em público como eu estou fazendo hoje. Vários parlamentares tiveram suas redes bloqueadas por decisões monocráticas desse juiz chamado Alexandre de Moraes da Suprema Corte brasileira. Nós precisamos, portanto, superar esse tema. Estamos aqui trabalhando para que a democracia brasileira saia vitoriosa apesar daqueles que dizem defendê-la num poder judiciário que não tem um voto porque votos temos nós e votos tem vocês parlamentares da União Europeia e somos os mais legitimados a defender a democracia. Aqueles que não tem um voto e dizem que defendem a democracia lamentavelmente aqui no Brasil estão fazendo por atacá-la como aconteceu na Venezuela e é o caminho de outros países. Eu agradeço, senhor presidente, por tanta oportunidade aqui de me manifestar, me manifesto também em nome de muitos familiares de presos hoje políticos e perseguidos no Brasil. Há um deputado preso por crime de opinião sem nenhuma previsão legal ou constitucional para isso. Há cidadãos brasileiros, inclusive jornalistas no exterior, com seus passaportes cancelados por terem por terem contrariado a opinião da Suprema Corte em alguns momentos inclusive desconfiado do resultado, por exemplo, das urnas eleitorais. eu não acho que é papel de um democrata ficar desconfiando do sistema, mas tampouco acho que uma Suprema Corte ou um tribunal pode caçar a opinião de pessoas no Brasil, sejam deputados, jornalistas ou cidadãos comuns nas redes sociais, por ousarem dizer que não confiam, por exemplo, no sistema eleitoral. É um direito do cidadão que a corte pode até dizer que não lhe cabe. E eu posso, inclusive, discordar da opinião dessas pessoas. Mas calá-las como a gente está vendo acontecer no Brasil, isso é muito grave, isso é muito triste, isso é algo que precisa ser trazido a conhecimento internacional porque não é sustentável e lamentavelmente este governo de Luiz Inácio Lula da Silva está se beneficiando dessas atividades inconstitucionais e inclusive está sonegando as imagens das destruições para concluir, presidente, sei que já excediu o tempo, vi agora o relógio, inclusive o presidente Lula não quis entregar as imagens das depredações dentro do Planalto, não quis, negou acesso e agora ficamos sabendo quando finalmente a imprensa teve acesso, sabe-se lá como as imagens, que muitas das depredações ocorridas dentro do Palácio do Planalto foram facilitadas por pessoas que trabalhavam lá, tanto é assim que o ministro Gonçalves Dias de Lula caiu naquela oportunidade quando as imagens vieram a público. não quero repetindo e finalizando passar a mão sobre a cabeça de ninguém, quem quer que tenha barbarizado e quebrado deve vir e ser completamente penalizado conforme a lei, mas nada além da lei e nada contra a lei e o que está acontecendo hoje no Brasil infelizmente é uma agressão aos direitos humanos e eu não posso tolerar que isso prossiga. Agradeço a oportunidade da fala e se puder ter oportunidade também de visitá-los em breve outra vez no Parlamento Europeu assim o farei, inclusive para levar essas questões que trouxe aqui que entendo são muito importantes para que não haja a desinformação que muitas vezes ocorre apenas porque as narrativas prevalecem sobre os fatos. Obrigado. Fala meus queridos, é sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil, já estamos pertinho de 300 mil, compartilhe com seus amigos e chegaremos a 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde e no Vida Gringa que é esse canal a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar, você pode ajudar com o Pix, aqui está o Pix na tela, você pode nos ajudar e compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos, vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.